E você, gosta de artes marciais? A Igreja Bola de Neve de Marama está oferecendo aulas gratuitas de Mai Tai. Esse projeto já existe em todas as igrejas e agora o Ministério está sendo ofertado na Capital da Amizade. A Instituição Bola de Neve é conhecida no mundo todo e tem características que atraem principalmente o público jovem. Os projetos desenvolvidos pela igreja vão além do tradicional culto de domingo. Já é um projeto de muito tempo da comunidade Bola de Neve e a gente entendeu como comunidade que a gente precisava servir mais a nossa sociedade, as pessoas de Marama. Aí primeiro sempre nasce no coração de Deus e expande em nós. O projeto começou para a gente poder se exercitar porque a igreja entende que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E dentro dessa sistêmica a gente começou, procurou algumas pessoas e pessoas boas como o professor André, o nosso mestre que está dando aula hoje, super qualificado. Está trazendo para nós esse benefício, tanto para nós como comunidade. Na nossa correria do dia a dia, muitas vezes nós nos atentamos ao físico. E aqui é uma oportunidade de nós estarmos treinando tanto o nosso espiritual, que é numa igreja, e também com a cobertura de Deus e também treinando o nosso físico. Um deles é o Muay Thai, cujos treinos acontecem dentro da própria igreja e são ministrados pelo professor André Lima e sua equipe, Higan Chin. O projeto totalmente gratuito e aberto à comunidade. É aberto para todos, para todo o público de Moarama, da região, querer vir treinar aqui, o pastor abriu as portas da igreja e é aberto para todos. Pois é, das pistas de rodeio para o tatame, André Luiz decidiu trocar a profissão de salva-vidas para se tornar um atleta. E hoje, 11 anos depois, além de participar de competições nacionais e internacionais, ele ainda doa parte do seu tempo para ensinar quem está só começando. Cara, isso aí é uma coisa que nunca tive quem fez por mim e eu vim pedindo para Deus que eu queria ter uma oportunidade igual essa que o pastor e o Ricardo me ofereceram aqui na igreja. E é interessante isso aí, porque é gostoso você colocar a galera para estar treinando, a galera estar exercitando, procurando um físico melhor. Isso é um bem-estar para a saúde de cada um deles que estão aqui. Foi isso que me motivou mais. Temos vários projetos sociais, né? Entre eles nós temos o Bola Running, que é toda segunda e quarta-feira lá na Praça Miguel Roçafa, a partir das 8 horas da noite. Entre outros projetos que a igreja tem, ação social, distribuição de alimentos, entre outros. A igreja Bola de Neve, ela tem essa missão de servir a sociedade. E quem se inscreveu garante, os treinos vão além de socos e pontapés. Diferente do que se pensa, o Muay Thai é um verdadeiro ensinamento sobre disciplina e defesa pessoal. No Muay Thai você tem o tempo certo para você fazer luva, você tem o tempo certo para poder entrar no ringue, tá? E não é todos que vêm, a maioria do pessoal que vem para treinar, eles vêm mais para a saúde e preparo físico. Então não significa que você vai subir no ringue, ah, estou lutando o Muay Thai ou estou indo lá e estou saindo na porrada. Não é isso. O Muay Thai, ela é uma cultura tailandesa que vem para melhorar e aperfeiçoar cada vez mais o nosso preparo físico e a nossa saúde. Nosso mestre, ele é, assim, ele tem todos os artifícios, artimães, ele é um excelente professor e nós adquirimos muito respeito por ele. E por ser gratuito, nos estimula muito mais ainda a honrá-lo, né? Ele nos honra com a aula e nós honramos como alunos. E não tem distinção de idade. Aqui, ambos os públicos são bem-vindos. Afinal, nesse tatame, todos são iguais. É um ensinamento bom e dá muita disciplina para as crianças, adolescentes e adultos. Desde pequenininha, né? Eu gosto de luta e tal. Aí, deu essa oportunidade e eu vim. Aqui a gente está treinando de segunda a sexta-feira, das 8h às 9h20. A gente faz um treino físico e depois um treino técnico. E é sempre voltado para competições, voltado para o verdadeiro Muay Thai. Porque muita gente conhece e escutam falar por aí que existe aquele Muay Thai oriental. Muay Thai é um só. Muay Thai é tailandês. Não existe Muay Thai dos Estados Unidos. Não existe Muay Thai do Brasil. Muay Thai é um só. E a seguir, jovem de Cruzeiro do Oeste emagrece 44 quilos com cirurgia, atividade física e mudança de hábito alimentar. É depois do intervalo? Não saia daí!